Para os pais do Léo, estar com ele há quase 10 anos contraria todas as expectativas. Os médicos me disseram que ele não ia sobreviver, que se ele sobrevivesse ele ia viver pouco tempo, que ia viver para sempre dentro do hospital. Ainda na gravidez, o Léo fez uma cirurgia intraútero. Ele nasceu muito prematuro, teve complicações e o intestino foi retirado. Isso fez com que o Léo se tornasse um paciente eletrodependente, que precisa estar conectado a máquinas para sobreviver. Mas os pais não queriam que o filho passasse a vida toda em casa ou num hospital. E se fosse possível, levar o tratamento para todos os lugares? Já que não existia uma solução para isso, eles resolveram criá-la. A gente não tinha tanta tecnologia disponível de baterias pequenas, então a gente pensou numa bateria de moto, precisava ter 110 volts, então a gente usou um inversor de frequência para gerar essa tensão. E a gente foi pegando mochila promocional, costurando, pegando a sogra para fazer um velcro e tudo. E foi assim, a primeira foi bem rústica, mas funcional. Quando a gente começou a ver que o Léo só tinha melhoras, diminuiu a quantidade de internação. E a gente falou, não, isso tem que ir para o mundo. Foi assim que a Aline e o Rodrigo levaram a ideia da mochila criada por eles para o hospital onde o Léo é acompanhado. E os médicos se uniram para melhorar o equipamento. A gente precisava ter toda essa avaliação do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista de segurança, e aí sim poder disseminar para os outros pacientes já com as instruções de uso correto. O Léo foi o primeiro paciente a testar a novidade. Desde que começou a usar a mochila, a família não para. O menino, que ia viver no hospital, vai aos jogos do time do coração, ama a praia e já viajou até para outros países. Não é só pelo Léo, mas a gente como família. Então eu até falo que ela veio para incluir de volta na sociedade as pessoas que estão excluídas sem saber. Como os resultados com o Léo foram positivos, um grande sonho dos pais que criaram a tecnologia foi realizado. O hospital resolveu dar esta possibilidade para mais gente. Em dezembro, 50 pacientes receberam a mochila de graça e adaptada às necessidades de cada um. A Rebeca está nessa lista. Aos 18 anos, a vida dela mudou. Hoje, ela faz faculdade de enfermagem, dirige e viaja. O meu intestino não absorve direito as coisas que eu como. Então se eu fosse comer só pela boca, eu não ia conseguir ficar em pé direito. Eu tinha que ficar em casa no horário da infusão. E agora é em qualquer lugar. O hospital acompanha todos os pacientes para entender os impactos da mochila. A gente acabou percebendo nessa utilização após três meses que 38% dos pais e das crianças colocam como melhora da qualidade de vida. 100% falam que puderam ter novas experiências. A gente perguntou como que é a palavra que você traduz a utilização da mochila. e eles colocam como liberdade.